Bom, e dentro do quadro Bande Eleições que a gente já vem há algum tempo realizando aqui no Batidores do Poder, hoje a gente recebe Rogério Parada do PRTB, é mais um pré-candidato. Muito boa tarde, Rogério. Boa tarde, Zezé, boa tarde, Rose, muito prazer em conhecê-las aí, primeira vez que sou entrevistado, tenho a vontade de ser entrevistado por vocês. Prazer, Rogério. Rogério, o PRTB ainda não realizou convenção, certo? Exatamente. E quando que está marcada a convenção e me fala se existe a possibilidade de alguma coligação da sigla com outra legenda? Quer dizer, a nossa convenção está marcada para o dia 15, próximo, não temos horário ainda definido, é nos 45 do segundo tempo, né, um dia 5, que é a data anterior à data limite. Não há nenhuma coligação acertada ainda, uma coisa certa e correta é que eu serei candidato a prefeito. A possibilidade de um vice de outro partido em uma coligação já foi estudada, está sendo conversada, mas ainda também não há nenhuma definição. Ok. Candidato, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Bom, o senhor já descartou uma possibilidade de qualquer coligação e provavelmente o senhor vai sair com chapa pura. Eu estava dando uma olhada aí no seu histórico, o senhor se apresenta como um candidato de direita. O senhor seria o representante do bolsonarismo aqui em Campinas, já que o tenente Santini abriu mão da candidatura? Olha, Rose, eu acho que, não sei se me sinto legitimado de me colocar como representante do bolsonarismo. Eu conheço o presidente, ajudei na campanha dele, ajudei em algumas tarefas no governo federal, no início do governo dele no ano passado, tenho um profundo respeito por ele, portanto eu me considero um bolsonarista, mas daí a dizer que eu seria o representante de todo o bolsonarismo seria um pouco de petulância da minha parte. O que eu posso garantir para você é que se nós entendermos que o bolsonarismo e a direita, né, capitaneada pelo vice-presidente general Mourão, seria um grupo só, aí eu me sinto totalmente à vontade para dizer para você que sim, eu sou um representante legítimo da direita aí em Campinas. Pré-candidato, a gente, o Bolsonaro, ele desperta grandes paixões e também desperta grandes ódios. Quando o senhor olha para a figura do presidente, sendo um representante da direita, no que que o senhor converge e no que que o senhor diverge do presidente da República e do que os bolsonaristas defendem? Veja, vou começar pelo que eu convido, né, eu desde o início, venho colocando isso a público, eu admiro muito a persistência, a honestidade e a questão do Jair ser uma pessoa verdadeira. Tudo que ele falou desde o início e que ele prometeu, ele se esforçou e vem cumprindo. Obviamente ele mexeu em mecanismos, né, muito antigos e muito complexos do sistema político brasileiro, dos mecanismos de corrupção, todos nós sabemos que sempre existiram, e ele sozinho não pode ser uma ferramenta eficiente para desmontar tudo isso. Então, ele é uma personalidade controvertida, obviamente, tem muita gente, como você bem, eu disse que o ama, outros o odeio, mas eu convijo com ele na vontade de acabar com a corrupção no nosso país, eu acho que ele começou isso na esfera federal, nós temos um grande trabalho a fazer na esfera municipal e depois daqui a dois anos no Congresso Nacional também, isso é um processo, uma transformação, e nesse aspecto eu sou totalmente alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. O que eu talvez seja um pouquinho diferente dele, eu diria que ele é uma pessoa de temperamento um pouco mais visceral, diria assim, é um temperamento mais duro, mais bruto, ele é exatamente aquilo, eu ponho isso pessoalmente, ele é aquilo que ele aparenta ser realmente, ele não finge nada, então a linguagem dele às vezes não consegue ser bem compreendida ou mesmo interpretada pela grande parte do pessoal que o ataca. Nesse aspecto, eu acredito que eu divijo um pouquinho, porque eu tenho uma linguagem um pouco diferente da dele. Consigo também, não estou dizendo que ele não consiga, mas eu tenho como meta na minha vida coexistir, conviver com diferenças e respeitar as diferenças também. Agora, candidato, quando o senhor fala do combate em corrupção, como o senhor vê as investigações do Ministério Público em relação a dois filhos, do Jair Bolsonaro, do Carlos e do Flávio Bolsonaro, de uso daquela história das rachadinhas e suposto enriquecimento ilícito dos dois candidatos, inclusive o próprio Bolsonaro também usou, quando o deputado federal, no mesmo esquema de dividir salário dos seus assessores. Como que o senhor vê isso? Olha, eu vejo como a atitude, a conduta da rachadinha, como você bem colocou aí, você afirmou que o presidente também fez isso na gestão dele. É, está sendo investigado. Está certo. E não afirmo isso. Também não tenho acesso aos autos ou às investigações com relação aos filhos do presidente. Não conheço os filhos do presidente, o Flávio, eu tive contato muito, assim, por cima com o Eduardo, mas o Flávio e o Carlos eu não conheço, eu conheci o presidente por outros nomes da família. Eu sou totalmente contra, inclusive eu sou a favor de que se verifique realmente, se investigue e que se puna com a rigor da lei, com a rigor está certo. Em relação a projetos polêmicos que a gente vê nesse momento na Câmara dos Deputados e que talvez seja uma bandeira não mais aí defendida pela direita do Brasil, como que o senhor vê, por exemplo, o caso da prisão em segunda instância, do foro privilegiado, como que o senhor vê essas questões? Essas questões são todas questões de direito na esfera de competência federal. Eu gostaria, se você me permitisse, passar para a população de Campinas um pouco o que a gente pretenderia fazer, mas, enfim, vou dar a minha opinião para que vocês me conheçam. Eu sou a favor, sim, da prisão em segunda instância, a vida, a condenação em segunda instância, eu sou a favor da prisão, porque eu acho que o sistema judiciário brasileiro, infelizmente, é um sistema lento, eu sou advogado também, tenho essa formação, e da forma como a coisa caminha hoje, a forma acaba destruindo a matéria, a gente costuma dizer isso no direito. Então, você, através de instrumentos processuais, acaba empurrando um processo durante muito tempo, e a matéria que seria, eventualmente, a sanção, aquele que errou na sua conduta, acaba não acontecendo, a sanção não ocorre. Isso é mais ou menos o que a gente vê aqui em Campinas, com o caso, por exemplo, do prefeito João Adonizete, naquele processo que vocês sabem sobre os comissionados. O processo já foi julgado em primeira instância e está pendurado por conta de alguns recursos formais, coisa da formalidade do direito, não houve nenhuma decisão até agora, coisa que a população de Campinas deveria, antes das eleições, por exemplo, saber qual é o resultado desse caso. Então, eu acho que aí eu consegui me explicar, ver o que dizer a vocês, não sei se foi claro, porque eu acredito que eu penso sobre isso. Candidato, na verdade, a minha pergunta é a seguinte para o senhor, o que te qualifica a ser candidato a prefeito de Campinas, em relação a uma questão de gestão pública, quais são as suas experiências em relação ao poder público? Primeiro, eu queria me desculpar, o problema que houve técnico foi do lado de cá, não foi da Bande, tá? Mas vamos lá, o que me qualifica, eu, a minha, toda a minha experiência profissional foi na gestão de empresas privadas, eu acabei me especializando com o passar do tempo na questão de recuperar empresas com dificuldade, trabalhei para alguns bancos fazendo fusões de empresas de tecnologia, fazendo avaliações de empresas, então essa parte é de mexer com a administração, gestão e, sobretudo, com governança, porque hoje se fala muito, todo político fala que tem que haver choque de gestão, tem que haver gestão e não há governança, que é o que Campinas precisa. A governança, ela avalia, ela direciona, ela monitora o que é feito na gestão, tal forma da transparência, da capacidade da administração responder às crises e tudo mais, que é coisa exatamente que a gente não vê em Campinas. Mas a minha qualificação, eu tive, o que plantou a sementinha em mim, na questão, você falou da minha experiência em gestão pública, eu tive durante um ano uma passagem como diretor da Sanasa, naquele período quando o doutor Hélio foi cassado e o Pedro Serafim assumiu a prefeitura durante um ano, a Sanasa foi o centro, você deve se lembrar disso, Rose Zezé, a população também se lembra, foi o centro do escândalo de corrupção, eu diria que foi uma mini Petrobras em Campinas e eu acabei participando como uma das pessoas à frente na administração, na direção da empresa, responsável por recuperar a empresa e colocá-la em ordem. Nós pegamos a Sanasa com 12 milhões de prejuízo, integramos ao governo Jonas com quase 60 milhões de lucro. Então, eu apliquei na Sanasa, uma administração pública indireta, vamos chamar assim, todas as ferramentas que eu aprendi na minha vida. Então, o que me qualifica nessa visão minha é essa intimidade que eu tenho com ferramentas de gestão e, sobretudo, de governança, que eu acho que é o mais importante. Bom, pré-candidato, o senhor havia dito numa das respostas que esperava falar menos de Brasil e mais de Campinas, do que o senhor propõe para Campinas, é que para a gente, nesse momento, é importante ver o pré-candidato como um todo e as questões aí nacionais são bastante importantes para o cidadão que vai escolher, ainda que seja o prefeito, porque é dar uma noção do que esperar desse candidato. Bom, vamos falar em relação a comissionados. O senhor falou sobre comissionados. Como era a questão dos comissionados na Sanasa na sua época e o que o senhor mudaria em relação a esses cargos políticos que acabam sendo para ficar aí com cabos eleitorais empregados durante quatro anos? Olha, Zezé, eu mesmo fui comissionado da Sanasa. Na época, eu era o único diretor de cargo comissionado. Então, dizer que comissionado tem que ser extinguido da face da terra, isso não é verdade. Um comissionado preparado, que foi admitido com critérios exclusivamente técnicos de competência, sempre é bem-vindo e tem que ser bem-vindo à administração. Agora, usar da estrutura de contratação de comissionados para fazer o toma-lá-da-cá com a Câmara, dos vereadores, ou eventualmente, inclusive, para desviar recursos da administração, como é o caso que a gente tem assistido em Campinas nos últimos oito anos, aí eu sou totalmente contra, tanto que na minha proposta de reforma administrativa para Campinas, ela passa pela diminuição do número de secretarias e pela diminuição drástica do número de comissionados, com redução de custos, redução de gastos, qualificação do funcionário público para que ele volte a fazer as suas tarefas com qualificação técnica. A própria estrutura da administração que quer corromper, que quer desviar dinheiro, ela tira do funcionário público concursado a possibilidade de melhorar, de se treinar, de se atualizar e contrata comissionados mantendo sempre a ideia de que nós precisamos muito contratar a gente de fora porque o pessoal interno não consegue fazer. Então, a minha postura é essa, se eu chegar lá, eu reduzirei drasticamente o número de comissionados, eu acho que Campinas não suporta essa quantidade de gente comissionada, como também uma reforma administrativa no sentido de reduzir gastos e estrutura administrativa da Prefeitura também, não só dos comissionados como dos não comissionados. Pré-candidato, o que o senhor gostaria de falar nesse momento para a população de Campinas? A gente está com cerca de um minuto para encerrar a entrevista, então a palavra está com o senhor. Agradeço muito a oportunidade, o espaço que vocês me deram. Para a população de Campinas, eu queria dizer o seguinte, não percam a esperança. Não percam a esperança, vocês estão cansados de ver a mesma coisa. Nós já vimos, aconteceu com a eleição do presidente, mas a nossa equipe, que é grande, vem trabalhando já há algum tempo. Eu fui convidado a ser presidente desse partido pela direita, pelo general Mourão, há um ano atrás. Minha missão é acabar com a corrupção em Campinas, diminuir o tamanho da administração e fortalecer os valores conservadores. Não vou chamar de direita ou de esquerda. Valores conservadores do nosso partido, que se resumem a três palavras, Deus, pátria e família. Deus é a questão de saber que é algo maior, pátria é a questão de amar Campinas e olhar Campinas como um pedaço do nosso Brasil que nos cabe, e família realmente fortalecer com todas as políticas públicas uma vida digna e saudável para as famílias campineiras. Ok, candidato. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores do Poder hoje e também quero agradecer a Rose e Guglielminete. Muito boa tarde aos dois. Tchau, tchau. Até logo, até logo, José, até logo, Rose. Muito obrigado, fiquem com Deus.